Bom dia, presidente, novos pares, público aqui presente. Sobre o projeto 3 que está na pauta hoje, sobre a terceirização de limpeza, eu quero fazer um combinado com todos vocês. Eu vou pedir o adiamento desse projeto. Enquanto o prefeito municipal não reunir com todos vocês e acertar tudo o que tem que ser acertado, não ser tratorado conforme está sendo, eu não voto esse projeto e o meu voto será não. Nós votamos, no ano passado, a moção de aplausos número 5 para todos os funcionários públicos que trabalharam na Covid-19. E eu fui um dos que votei favoráveis, até elogiar aqui a autora da moção, a Lurdinha Granzotti, que representa muito bem todos vocês. E motivo dessas palmas que eu dei a todos vocês, agora meu reconhecimento por todo o trabalho que vocês vêm fazendo e fizeram durante toda a pandemia. Presidente, agora mudando rapidamente de assunto, queria falar sobre o dia das mães sem as mães. As creches de Franca foram orientadas pelo Poder Executivo de que as mães com crianças de colo não poderiam entrar nas creches para receber homenagem do dia das mães, porque a criança de colo é considerada uma acompanhante. Como uma criança de colo pode ser considerada uma acompanhante? Parece brincadeira de mau gosto, mas foi o que eu li em uma matéria de jornal no domingo, quando eu fiquei sabendo que as mães foram barradas nas homenagens do dia das mães. Isso só para pontuar que eu vou fazer um requerimento para saber os motivos nos quais o Poder Executivo tomou essa iniciativa. Barrou mães no dia das mães, fechou a casa da mulher em Franca e dá um retorno para os novos vereadores sobre a carreta da mamografia, que o prefeito negou, se negou, nós conseguimos a carreta da mamografia para a cidade de Franca e o prefeito negou a vinda da carreta para a cidade. E a justificativa do prefeito foi de que não havia demanda, isso é uma justificativa inviável, infundada, porque se a mulher é a demanda, e justificou que o custo seria muito caro para a implantação da carreta da mamografia aqui na cidade de Franca. Só que não fala qual o custo, qual é o custo de uma vida, qual o custo do sofrimento de uma família que enfrenta um câncer, que enfrenta o câncer de mama, que não tem o dinheiro para fazer a prevenção. Então, nós vamos fazer esse requerimento, convido os vereadores que quiserem assinar comigo, para saber qual o custo da implantação da carreta da mamografia, que viria para a Franca, nós conseguimos isso, e foi negado o direito das mulheres de terem esse exame gratuito, sem indicação, todas as mulheres francanas, isso é um absurdo, presidente. Então, convido todos os prefeitos, todos os nobres vereadores a assinarem comigo, e fazer uma linha rápida do que nós estamos passando. A prefeitura negou o ingresso de mães em dia das mães em creches, fechou a casa da mulher aqui na cidade de Franca, que fazia um belo atendimento, diga-se de passagem, e negou a carreta da mamografia para que as mães, mulheres de todas as cidades, fizessem esse exame gratuito e preventivo, e pudessem deixar de ter esse sofrimento dentro de casa, quem já sofreu com isso sabe o que é ter uma pessoa com câncer dentro de casa, sabe o sofrimento, a dor da família e de quem está passando por esse tratamento. Obrigado, presidente.